Conexão Itajubá recebe aqui nos estúdios da Rádio Panorama com grande satisfação de volta depois de uma longa data pré-pandemia eu diria professora. Verdade. Marta Hermanes. Marta prazer revê-la bem-vinda de volta ao nosso programa. Bom dia. Bom dia Otávio. Prazer é meu. Bom dia aos ouvintes. E também cumprimentamos a vice-diretora professora Andréia Parecido Oliveira. Andréia prazer te ver. Ah igualmente. Poxa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom meninas nós ficamos afastados aí um bom tempo né o Marta. Bom tempo. Pelo amor amor de Deus. Pois é. Agora vocês fizeram contato pra gente falar sobre o centésimo décimo terceiro aniversário da escola Vencerlau Braz o famoso agrícola. Mas Marta eu gostaria que você contasse um pouco dessa riquíssima e riquíssima história do colégio. Sim Otávio cento e treze anos. Eh escola centenária de Itajubá que a gente eu e Andréia né e toda a nossa equipe temos muito orgulho dessa escola. Essa escola ela a ideia nasce em mil oitocentos e cinquenta e quatro e quando o governo de Minas entra em contato com o município de Itajubá querendo né que eles indicassem alguma fazenda que tivesse a venda pra que eles fundassem uma escola de agricultura. E todos os trâmites e tudo mais em mil novecentos e dez se tem essa fazenda e se funda ali o a escola né que na época vem como Instituto Dom Bosco. Então ela nasceu com essa ideia de ser uma escola agrícola é um instituto que era para os meninos eh carentes na sua maioria órfãos e funcionou mesmo como internato desses meninos onde eles tinham práticas agrícolas a base era a era a parte agrícola uma extensão territorial muito grande porque a nossa escola ia até ali eh polícia militar corpo de bombeiros. Ela abrangiu o orto né? Abrangiu o orto. É isso mesmo. E assim foi né? Os anos se passando e de internato passou a a escola e até o momento que nós chegamos na escola estadual vem-se lá o braço. Quer dizer então o André esse nome esse vamos chamar o pseudônimo né? O nome artístico. nome artístico. Colégio agrícola vem desse tempo. Vem desse tempo. Né? O educandário para alunos carentes, imigrantes que na época eh foi instituído alguns cursos. serraria, 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 curso de desenho militar, horticultura e agricultura. André, inclusive eu Marta passaram vários famosos por essa pelo colégio. Não foi? Passaram, passaram. Carlos Drummond. Carlos Drummond esteve. É? Eles estiveram em cerimônias né? Sim. Passaram de colégio, pré-escola. Carlos Drummond. Estudaram lá que a gente por exemplo, o Gil de Bezerro grande poeta. Exato. Nosso. Aham. Estudou. Estudou. Lá. E eu não lembro o nome do, tinha um desenhista. Ele desenhou, é o autor do desenho do símbolo do cruzeiro e do símbolo. Olha que interessante. Do atlético. Ele desenhou a raposa e e desenhou o galo. Eu não lembro quem ele desenhou primeiro. Eu sei que deu confusão pro lado dele. Que ele desenhou. Ele desenhou um o o o ele era cruzeirense, desenhou o galo, o pessoal do cruzeiro não gostou, corbute. Ah, você tem que fazer como símbolo agora um bicho que destruiu o galo. Aí ele fez a raposa. Raposa. Essa aqui, mas ele passou pelo agrícola. Olha, esse você nos trouxe, esse eu não sabia essa história. Interessante. Mas tem outros personagens importantes e o colégio é ele deixou o Marta de ser agrícola quando? Mais ou menos. Você tava. O Otávio. ele deixa, deixa eu ver aqui, quer ver lá pra mil mil novecentos e sessenta, mil novecentos e cinquenta e seis, por aí. Que ele passa, né? Pro estado mesmo. Vira uma escola estadual. Vira uma escola, na verdade ele passa pra ser escola estadual em mil novecentos e setenta e seis. E como é que o regime agora lá, ele tá com regime integral? Que ele tava, havia esse estudo, aliás, nós vamos, você veio aqui anunciar isso, não foi? E aí, continua integral? Continuamos com, em ensino médio, tempo integral. Ensino médio, tempo integral. Então, nós temos o ensino médio, tempo integral e uma novidade é que desde o ano passado nós somos uma ESIM. Temos o colégio, é uma escola cívico-militar. Tá mantido. Tá mantido. Que legal. É, já tem um ano. Em maio, agora esse mês, tá fazendo um ano. Faz a primeira turma. Faz. Ó, que legal. É, a primeira turma, sim, né? Que, porque lá não é um colégio militar. Militar. Que teve muita, né? Sim, sim, teve muita confusão em retorno disso. Nós temos a parceria dos militares que, que são nossos parceiros mesmo, ali de chão de escola, que nos ajudam na disciplina, no resgate de valores. São militares que se chegaram pra educação e são hoje, eu digo, militares educadores. Sim, sim. E tá muito legal. Ô, 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 André, então nós estamos aí, né? Comemoração dos cento e treze anos. Cento e treze anos. E eu pergunto, o que vai ter como comemoração? Hum, uma semana dinâmica. É, é, essa semana que nós estamos agora? Sim, sim, essa semana, porque quatorze no domingo, tá, viu? Então, né? Antecipamos pra que os alunos participasse, para que a família participe também, a comunidade. Aham, aham. Então, hoje nós já temos um evento. Nessa quarta-feira. Sim, na quarta-feira, temos um evento na parte da tarde, com plantio, se era uma escola, que lá atrás. Era agrícola. Não é agrícola? Um plantio de um IP. Ah. É extremamente necessário. É o simbólico, né? Simbólico, a escola está, seu entorno, nós temos árvores, árvores ali, que realmente centenárias. Aliás, o entorno ali é lindo, a escola é linda, né? Sim. O Marta, o André, a escola, ela era, tinha uma história de tombamento pelo patrimônio, que ela é tombada, o prédio é tombado? É, ela é tombada. Muito linda. Ela é tombada desde 1998. Foi. É tombada. É tombada e, e por conta disso, Otávio, nós estamos, assim, muito esperançosas, é que virá uma reforma de restauração, né? Porque é uma reforma de um prédio tombado, é uma restauração. E estão finalizando os projetos, já começaram os projetos ano passado. Aham. Estão finalizando. Então, nós estamos aí esperançosos que Itajubá vai ganhar essa restauração de um prédio tão lindo que é a escola agrícola. Nossa, mas, olha, quando ganhar, eu quero, queria que você viesse aqui. Com certeza. Por favor, viu, André? Eu venho. Agora, o André, eu te interrompi no meio da programação. Primeiro o plantio da, da, do IP. E depois? Plantio do IP, eh, os alunos estão produzindo textos sobre a escola, poemas, então hoje, nós iniciamos com o plantio do IP e também com o texto dos nossos alunos, no período da tarde. Na quinta-feira, também no período da tarde, teremos um momento cívico, às quatorze e trinta, nós vamos dar início pra esse momento cívico, com o hino, nós temos um hino também da escola, né? Que professora Eva, né? Compôs, né? Compôs alguns anos, ela não está mais na nossa escola, mas nós temos esse resgate do hino da escola, porque é importante. Apresentações dos nossos alunos e, em uma festa tem que ter bolo, tem que ter comemoração pros nossos alunos, né? Vai ter? Então, tá, mas parabéns pra escola. Vai. Vai. Não, 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 não. Olha, eu tô com essa livragem, que maldade. Poxa. Olha aqui, e que é massa? Sexta-feira também, né? Ah. Professor de língua portuguesa, com produção de poesias, no período da matutino e, à tarde, professor de artes com a parte cultural mais light, artística temos também o foguete ah, e a física é assim quinta-feira temos lançamento de foguetes um projeto dos professores de biologia do professor Alexandre com professora Zilda teremos lançamento e premiação muito legal então a festa vai de dessa quarta-feira até sexta-feira na verdade Otávio, nós já começamos anteriormente com as mães foi? nós temos parcerias com as mães que estão na nossa escola revitalizando olha que legal o museu o nosso museu, temos um humilde museu quer convidar você também os ouvintes é algo de Itajubá que a história de Itajubá está um pouquinho ali e é um museu é um acervo que foi se guardando se juntando da escola documentos livros de matrícula alguns instrumentos mesmo né? ferramentas e temos um museu e as mães essa semana devido até o aniversário e tudo mais mães parceiras estão fizeram uma faxina fizeram revitalização é o layout elas deram uma mudada então tá uma coisa bem bacana muito legal olha que alguma de vocês deu aula na Ana Laura Pereira eu dei você deu dei então é o Marco Aurélio tá dizendo aqui minha querida professora coisa boa um prazer rever não sei como é que ele tá ah tá no facebook olha olha pra lá é o Marco Aurélio mandando o o o Rui Lourenço participando aqui obrigado hein Rui cartunista Mangabeira em mil novecentos e quarenta e cinco criou o símbolo da raposa do do time do cruzeiro pode procurar o nome dele lá que ele tá lá obrigada vou levar pra história também essa eu não sabia Adriana parabéns a escola pelo aniversário e as nossas queridas André e Marta pela excelente gestão obrigada gente nossa coisa boa tá vendo e olha todos convidados então a partir de hoje todos convidados até sexta-feira vão ali vão conhecer o nosso prédio vão lá né visitem o museu é maravilhoso aquilo lá é maravilhoso agora é o André o bolinho pode o pessoal pode chegar junto é só você foi falar aqui gente vocês vão entender o bolinho só só pros alunos chegaríamos o dia que será geral o bolão né olha essa restauração vindo vou tratar pra que seja geral opa 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 tem que correr atrás isso mesmo maravilha meninas pô que delícia tá conversando com vocês eu queria agradecer imensamente aqui a todo mundo que participou tá aí ô ô ô ô ô Marta tu leva aí esse esse beijo do 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 Marco Aurélio Amaral Correia a coisa boa a coisa mais gostosa que tem na vida da gente de professor esse é que paga né paga o salário é porque o salário é o salário é um capítulo à parte dela mas isso é tão gratificante é a grande recompensa você encontrar adultos professora com filhos e tudo mais é muito gostoso isso é muito bom é deve ser bom até a hora que alguém chega e um aluno chega pra você e fala aqui professora meu neto aí você fala assim eu vou dar uma dica fala assim comecei cedo demais essa dica ó boa meninas valeu demais obrigado Andréia valeu demais foi ótimo te ver aqui Otávio posso claro por favor muito obrigada mesmo agradecer em nome da Andréia que eu sei também que ela compartilha essa ideia mandar um agradecimento especial pros nossos professores pros nossos ATBs pros nossos ASBs cê vê é tão difícil em escola pública né a gente fazer e ali as nossas ASBs estão ali fazendo bolo sabe desde ontem estão ali no fogão né então o nosso carinho muito obrigada obrigada pela comunidade pelas mães e principalmente pelos nossos alunos porque o prédio é lindo a história da escola é linda mas a escola mesmo o patrimônio maior é o não material né que é quem passa por lá então são os nossos alunos então olhá-los e vê-los ver os trabalhos deles o envolvimento deles e depois como a gente tá falando aqui vê-los depois ali na vida caminhando a voz né é muito maravilhoso muito legal tá então muito obrigada e aos nossos parceiros meninos que eu chamo eles os nossos militares que estão lá na escola né a nossa superintendência que dá tanto apoio pra nós e é isso é só gratidão em semana de festa de comemoração é muito serviço e muita gratidão e muitas parabenizações meninas valeu demais obrigado Otávio conversei aqui com a diretora do da escola Venceslau Braz o queridíssimo Corégio Agrícola Marta Nemanes e a vice-diretora Andréia Aparecido Oliveira participando do nosso programa nas ondas da Panorama PХ PST que tu te a que tu ah 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 e ah 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 Tchau, tchau.